E o Ministério da Educação disponibilizou em seu site uma carteira com recomendações para proteção e segurança no meio ambiente escolar. O material informa ainda canais de denúncia para registrar possíveis casos de violência. Em Três Lagoas, apesar de supostas ameaças, a semana passada foi considerada tranquila. Vamos acompanhar a reportagem. Na rede municipal de ensino, pelo menos metade dos alunos do ensino infantil não compareceu às aulas na última semana. Já entre os mais velhos, até o nono ano, quase não houve ausências, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. Em algumas unidades, foram colocados cartazes e bexigas brancas para fortalecer a mensagem de que as escolas realmente estavam seguras. Em relação à cartilha disponibilizada pelo Ministério da Educação, trata-se de um material 100% digital que fornece orientações para que redes e instituições de ensino possam manter o ambiente acadêmico mais seguro para estudantes e colaboradores da escola. As informações vão desde ter em mãos o mapeamento dos serviços de segurança pública, como polícia militar, civil e guardas municipais, até criar espaços e processos inclusivos de acolhimento nas instituições de ensino. A elaboração e a divulgação da cartilha fazem parte da Operação Escola Segura, que está em vigor desde o dia 6 de abril, quando começaram a surgir novas ameaças de ataque às escolas em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas, seis adolescentes com idades entre 14 e 16 anos foram apreendidos durante a operação. As autoridades de segurança e de educação também se reuniram com a imprensa para alinhar estratégias sobre a divulgação de conteúdos sobre supostas ameaças de ataques. O objetivo é evitar a propagação de notícias falsas sobre o assunto. Segundo o delegado regional da Polícia Civil, Ailton Pereira, a Operação Escola Segura vai continuar diariamente e não somente quando surgirem ameaças pontuais. Na verdade, nós estamos trabalhando de um turnamento para garantir a segurança das escolas. Por isso, Operação Escola Segura. Nós vamos trabalhar rotineiramente para garantir a segurança dos servidores, dos alunos e também dos pais que frequentam as escolas. O número para denunciar ataques ou ameaças às escolas é o Disque Direitos Humanos, através do número 100. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disponibilizou também outro número de WhatsApp, que é exclusivo para esta finalidade. É o número 6199611100. Nele é possível mandar mensagens de texto, áudios, fotos, vídeos e as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Nas informações, precisa constar o local da ameaça, os dados da pessoa suspeita, se for possível, e de onde partiu a ameaça. Ou seja, redes sociais, sites, o nome do usuário e o seu endereço eletrônico na internet.